Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Dessa vez eu quero apresentar um projeto um pouco diferente do que vocês estão habituados a ver aqui pelo canal. Eu vou te mostrar passo a passo como eu fiz esse projeto que tá aqui atrás, que é um espelho fixado em um painel de macramê. Esse é um projeto super especial que eu venho trabalhando nele, aliás, pensando nele há muito tempo e que agora finalmente eu consegui executá-lo. Esse projeto foi pensado exclusivamente para o meu novo espaço de trabalho que tá em construção e que em breve vai estar pronto e é pra onde ele vai. Ele não vai ficar aqui, ele vai ser anexado em um espaço feito especialmente pra ele. Mas antes de eu começar a te dar mais detalhes sobre esse projeto e a gente começar o projeto de fato, eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, clicando aqui no botão de se inscrever que tá aqui embaixo. Dessa forma você passa a receber notificações sempre que eu posto um vídeo novo aqui no canal e também uma maneira de apoiar o meu trabalho e fazer com que ele cresça cada vez mais e assim eu consiga criar cada vez mais conteúdos pra vocês por aqui. Vou te pedir também pra deixar o seu like aqui embaixo no vídeo e também se quiser deixar o seu comentário sobre o que você achou do vídeo e se tiver também alguma dúvida você pode deixar aqui que eu vou respondendo. Além disso, eu vou te pedir também pra dar uma olhada sempre na descrição dos vídeos aqui embaixo que é onde eu coloco todas as informações sobre o projeto e todas as informações extras que não estão no vídeo e que vocês precisam saber, tá? Eu te convido também pra conhecer os meus cursos online, os cursos voltados pra técnica do macramê. Então eu tenho um curso específico onde eu ensino a criar bolsas de forma autoral. Eu mostro todo o meu processo de produção de peças autorais, todas as técnicas e todos os truques que eu uso pra desenvolver os meus projetos e te ensino também todos esses passos pra que você consiga produzir de forma autoral os seus projetos aí na sua casa. Além do meu curso de bolsas, eu tenho também os cursos tutoriais voltados pra área de vestuário. Vou deixar todos os links aqui na descrição pra que você também possa conhecer todos os meus cursos. Bom, então deixa eu explicar um pouco mais sobre o projeto antes da gente começar. Esse vídeo é a parte 1, onde eu vou te ensinar todo o processo de cálculo do material e como adaptar todas as medidas e todas as tramas a diversos tamanhos de espelho e tamanhos de proporção de painel. Esse projeto foi pensado todo em função do espelho, tá? Eu precisava de um espelho grande no meu novo espaço de trabalho, no meu ateliê e estúdio e eu queria que esse espelho ele estivesse, ele fosse anexado a um painel em macramê porque eu acho que ia fazer muito mais sentido eu ter uma peça em macramê com um espelho ao invés de eu colocar um espelho com moldura tradicional. Como esse espelho ele tem dimensões muito grandes, ele é um espelho de 1,60m de altura por 80cm de largura, eu tive muitas dificuldades pra eu conseguir pensar na estrutura desse projeto pra que ele suportasse todo o peso de um espelho nesse tamanho. Então aconteceram muitos imprevistos durante a produção desse projeto porque inicialmente a minha ideia era que o espelho ficasse fixado apenas com as cordas, os cordões da própria trama que monta o painel. Mas durante a execução do projeto eu vi que isso não seria possível porque as cordas não iriam aguentar todo o peso da estrutura do espelho. Então eu tive que achar soluções pra que eu conseguisse manter essa ideia sem ter que anexar mais nenhuma moldura ou nenhuma estrutura que não fosse apenas as cordas, as cavilhas e o espelho nesse projeto. Você vai conseguir entender melhor sobre todo esse processo na segunda parte desse projeto, tá? No segundo vídeo, onde eu mostro todo o processo de construção e o passo a passo pra criar esse painel. E quando eu fui criar esse projeto, eu achei que ele seria muito grande e que a maioria das pessoas não iria gostar desse fato dele ser tão grande assim. E quando eu revelei todo o projeto e fui mostrando todo o passo a passo através do meu Instagram, se você ainda não me segue por lá, pode me seguir aqui, ó. Esse aqui é o meu arroba. Dá uma olhada lá que eu criei um destaque no meu perfil só com todas as informações e todo o conteúdo que eu postei quando eu estava criando esse projeto, tá? Então através lá do meu Instagram, eu fui postando em tempo real todo o processo de montagem desse projeto. E se você quiser conferir, dá uma olhadinha lá que tem algumas informações que eu postei só por lá. Mas quando eu mostrei por lá, que eu estava fazendo, quando eu mostrei o resultado do espelho, da dimensão que ele ficou, muitas pessoas gostaram da ideia e querem reproduzir ele nessas mesmas dimensões. E isso me surpreendeu. Mas mesmo assim, eu decidi compartilhar com vocês aqui esse primeiro vídeo pra mostrar de forma detalhada como eu fiz todo o cálculo pra quem não quiser fazer ele numa dimensão tão grande e quiser usar um espelho de tamanho menor pra que você consiga adaptar essas medidas e fazer os cálculos de acordo com o tamanho de espelho que você quer colocar. Então na sequência eu vou te mostrar como calcular cada uma das partes das tramas, o gasto de material pra cada uma das partes, como fazer a junção de todas essas medidas e também já te mostro como executar cada uma das tramas que vão ser utilizadas nesse projeto. O material utilizado pra fazer esse projeto foi esse cordão de algodão aqui. E é um cordão 100% algodão, na cor crua. Ele é um cordão de 4mm, mas ele tem enchimento. É um cordão com acabamento entrelaçado, tá? Ele é bem resistente, apesar dele ter um pouquinho de elasticidade e dele ser um pouco elástico. Ele é um cordão bem resistente, então eu precisava de algo que fosse um pouco mais resistente, um cordão mais grosso, mas que não deixasse um acabamento muito grosseiro dos nós, tá? Então foi por isso que eu escolhi esse material. Eu vou deixar os detalhes sobre esse cordão aqui na descrição, é só dar uma olhadinha embaixo se você quiser comprar. Esse é um material produzido em Portugal e ele tá disponível aqui pra Portugal e pra Europa. Quem estiver no Brasil, eu vou dar a sugestão desse outro material aqui que é bem parecido, que é um material produzido no Brasil, um cordão de algodão também cru, tá? Então eu vou deixar todas as indicações aqui na descrição. Eu vou te mostrar agora como fazer as amostras pra você calcular a quantidade de material e o comprimento dos fios de acordo com o tamanho do espelho que você deseja fazer, tá? Nós vamos utilizar nesse projeto três tramas diferentes. Vai ser uma sequência de nós quadrados intercalados, de três fileiras de nós. Depois, uma outra sequência também com nós quadrados, que vai abaixo dessa sequência de fileiras de nós intercalados, que vai criar um padrão triangular. Vai ser uma sequência de nós central, que cria um formato triangular, tá? E depois dessa trama, nós temos a trama que vai por cima do espelho, que vai ser uma sequência de festonês com nós quadrados. Então eu vou fazer uma amostra pra cada tipo de trama. Eu tenho aqui dez fios. São dez fios de um metro, que tá dobrado ao meio e preso aqui nessa cavilha, que eu vou usar só de base, tá? Essa cavilha não tem a mesma dimensão das cavilhas que eu vou utilizar nesse projeto. Elas são um pouco mais estreitas, diferente apenas da inicial, que é bem mais larga, que é feita com cabo de inchada, pra sustentar todo o peso, tá? Mas eu resolvi colocar numa cavilha só pra eu ter uma noção, mais ou menos, de gasto do material. Então eu prendi aqui os dez fios, dobrados ao meio, com uma laçada inicial. Fiz aqui uma sequência de festonês só pra eu ter também a noção de rendimento do fio, tá? Porque a gente vai ter várias sequências dessa. Eu fiz aqui por cima de um fio do mesmo material dobrado, só pra ele criar um pouco mais de volume, porque a gente vai fazer essa sequência de festonês por cima das cavilhas. Eu vou utilizar essas duas dimensões aqui de cavilhas, essas duas espessuras especialmente. Essa aqui vai próxima do espelho, então vai uma em cima do espelho e a outra embaixo. Essa tem 15 milímetros de diâmetro. E essa outra cavilha aqui, que é de 8 milímetros, que vai ser o suporte só pra gente fazer a sequência de festonês pra ficar tudo bem bonito e bem padronizado, tá? E também pra dar um pouco mais de estrutura pro painel. Essas são as duas cavilhas, as duas dimensões de cavilha que eu vou utilizar. A maioria das sequências de festonês, assim, que vão dividir uma trama e a outra, vão ser feitas por cima dessas cavilhas. E aí eu fiz essa sequência aqui só pra ter uma noção de gasto, mas esse gasto também a gente vai colocar depois na conta, tá? Então aqui, essa quantidade de fios, ela é a quantidade necessária pra gente criar uma das tramas. Então a trama de sequência de nós quadrados que a gente vai fazer, que vai criar aquele formato triangular, que é uma sequência de nós que é feita aqui no meio, e a gente vai puxando os fios, ele cria um desenho triangular. Pra cada sequência dessa, eu preciso de 10 fios. Por que que no meu projeto eu vou fazer com 10 fios? Porque o meu espelho, ele tem 80 centímetros de largura, esse aqui é um esboço inicial, foi a primeira ideia que eu tive, tá? Então só pra você ter uma ideia, só pra você entender, o meu espelho, ele tem 80 centímetros de largura. Então eu fiz a amostra, eu fiz aqui a primeira amostra com 10 fios, com o material que eu vou utilizar. Esses 10 fios tem 1 metro, e eles foram divididos ao meio. Então cada ponta dessa tem 50 centímetros. Com essas 10 pontas, que era a quantidade de fios que eu preciso pra criar uma sequência, tem que ser uma quantidade par, tá? Eu medi aqui, e eu vi que essas 10 sequências, nos festonês, elas ocupavam mais ou menos 20 centímetros. Aqui tá dando 19 centímetros. E eu tenho um espelho de 80 centímetros de largura, e eu preciso que a minha trama fique com a largura do meu espelho. Então, o que que eu fiz? Eu vi que aqui eu tinha aproximadamente 20 centímetros, então eu calculei que eu vou precisar pra cada 20 centímetros 10 fios, e pra eu completar a largura do meu espelho, porque a 80 eu vou precisar de 4 sequências dessa, ou seja, vão ser 4 sequências dessas de mais ou menos 20 centímetros pra eu ocupar a minha largura, tá? Então eu fiz primeiro a amostra, posicionei a quantidade de fios que eu queria criar a trama, essa primeira trama, posicionei as laçadas, fiz uma sequência de festonês e medi a largura. Deu 19 centímetros e meio, eu arredondei pra 20, pra ficar mais fácil de fazer o cálculo, tá? Cheguei na largura que eu queria da trama, peguei essa largura e comparei com a largura que eu preciso da minha trama total e fazer o cálculo de acordo com a largura do seu espelho. Se fosse 60, por exemplo, e você quisesse manter esse distanciamento aqui, e a sua amostra com o seu material estiver dando a mesma distância e mais ou menos a mesma medida, estiver mantendo esses 20 centímetros, vamos supor, de diferença, assim, de largura, pra um espelho de 60 centímetros, você vai criar três tramas dessa, entendeu? Então, você vai precisar de uma, que vai dar 20, depois mais uma de 20, e depois mais uma de 20 pra dar os 60, tá? Então, você pode adaptar essa largura de acordo com a largura do seu espelho. Uma outra coisa que você também pode adaptar é a quantidade de fios que você vai criar a sua trama. Aqui, no meu caso, eu coloquei 10, porque eu queria criar uma trama mais quadrada, o efeito da trama, tá? De cada uma das sequências. Você pode diminuir essa quantidade de fios desde que elas sejam sempre pares, tá? Se você quiser fazer essa mesma sequência, só que com oito fios só, pra ela ficar mais estreitinha, você pode fazer também. Você diminui a quantidade de fios, mas também diminui a largura dela. Então, aqui com oito sequências, com oito fios, daria 15 centímetros, e aí você tem que redividir tudo pra ocupar o espaço do seu espelho. No meu caso, então, eu optei por fazer com 10 fios, porque eu chegava mais próximo da medida redonda dos 20, que ficaria mais fácil de saber quantas sequências eu precisaria fazer pra criar a largura do meu espelho. Eu começo por essa sequência porque ela é a sequência principal, e é a que precisa que a divisão de quantidade de fios seja exata, pra gente poder conseguir montar a trama, e a partir dessa sequência aqui, a gente consegue montar todas as outras. Então, os pontos importantes são tenha uma quantidade de fios pares, e veja qual é a largura que essa sequência aqui, essa primeira sequência de festonês vai criar. E a partir dessa medida, você vai saber quantas partes dessas, quantas sequências dessas você vai conseguir fazer na largura do seu espelho total, tá? Antes de eu criar essa sequência de nós que vai criar aqui aquele efeito triangular, eu vou fazer aqui um nó quadrado, vou pegar quatro pontas aqui e vou criar um nó. Um nó quadrado simples. Eu pego as pontas e faço aqui um nó quadrado. E aí eu vou marcar aqui no final desse nó com uma caneta, com uma canetinha, alguma coisa que você consiga visualizar bem, tá? Lembrando que esses fios são pra amostras, eles não vão ser usados no projeto, então a gente pode desenhar nele. Você pode marcar com uma fita, a gente precisa delimitar aqui qual foi, onde foi que o gasto do nó acabou, tá? Então eu vou fazer uma pontinha aqui, e uma marcação aqui do outro lado com essa canetinha vermelha. Então eu fiz o nó e eu marquei aqui no final dele, das pontas que eu usei pra tecer o nó, onde o nó terminou, tá? Eu vou desfazer agora esse nó e eu vou medir aqui e eu vou medir aqui da sequência diferenciada onde eu comecei a tecer o nó até a marcação que eu fiz aqui, ó, quantos centímetros eu usei pra tecer esse nó. Então, quanto eu gastei do material pra fazer aquele nó quadrado. E aqui, no meu caso, foram seis centímetros, mais ou menos, tá? Eu vou arredondar sempre porque fica mais fácil. Então, pra fazer um nó quadrado, eu gastei seis centímetros desse fio aqui, tá? Então, desse material, eu gasto seis centímetros de fio pra tecer um nó. Lembrando que eu tô calculando aqui só uma ponta. Como a gente vai usar fios dobrados e vai fazer uma sequência de nós intercalados, ou seja, a gente fez aqui uma sequência, não usamos essas pontas do meio, mas na sequência seguinte, a gente vai utilizar essas pontas pra tecer o próximo nó. Então, eu vou usar seis centímetros nessa sequência, nessa primeira fileira pra criar o primeiro nó e na hora que eu for fazer o segundo nó aqui intercalado, eu vou usar mais seis centímetros dessas pontas aqui do meio. Então, eu vou refazer aqui o nó e eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz o cálculo desse material aqui. Então, eu gastei seis centímetros dessa ponta desse fio pra criar um nó quadrado. Agora, eu vou fazer mais um aqui. A sequência vai ser feita desse jeito, ó. Vai ser uma sequência de nós quadrados em cima, depois a gente faz um nó intercalado aqui sem apertar muito e vai ficar mais solto. E depois a gente faz a terceira. Eu vou fazê-la aqui na extremidade só pra eu conseguir te explicar. Então, pra eu fazer a média de quanto material eu vou precisar pra fazer essa primeira sequência de nós aqui, que é a primeira sequência que vai no painel, nós vamos calcular da seguinte forma. Eu gasto seis centímetros de fio pra fazer esse primeiro nó dessas pontas aqui das laterais, certo? Então, eu usei só as duas de fora e ficaram as duas de dentro que passam aqui pelo meio sem ser utilizada. Depois, pra eu conseguir criar esse nó aqui intercalado, eu pego a ponta aqui do meio que não foi usada e uso ele pra tecer esse segundo nó. Então, eu gastei mais seis centímetros pra fazer esse nó aqui. Então, da ponta que não tinha sido usada aqui, eu gastei mais seis. Então, foram seis de uma ponta dessa ponta e depois mais seis aqui do meio pra fazer a segunda fileira. Então, só nessa primeira parte eu já gastei doze centímetros de fio, tá? Pra fazer a primeira e a segunda sequência de nós. E aí, eu gasto mais seis centímetros pra fazer aqui a terceira fileira, tá? Eu vou arredondar porque o gasto, ele não é por igual, tá? Se eu tivesse mais uma fileira aqui, ele seria exatamente igual. Então, eu gastei seis centímetros de fio pra fazer esse nó mais seis centímetros pra fazer esse nó e eu vou colocar mais seis pra fazer o terceiro, tá? Mesmo que sejam pontas intercaladas, depois, na hora que a gente for criando o restante do material, a gente vai colocar uns centímetros extras e aí a gente compensa nessa diferença aqui, tá? Então, eu vou anotar aqui no meu caderno, vou anotar aqui no meu papelzinho que a primeira trama que vai ser a sequência de nós quadrados intercalados, eu gasto seis centímetros de fio por ponta, tá? Seis centímetros de fio pra fazer um nó. Eu vou gastar seis centímetros no primeiro nó mais seis centímetros no segundo nó mais seis centímetros no terceiro nó, ou seja, dezoito centímetros no total. E aí, pra deixar uma margem, porque a gente tem o festonei, tem ainda as laçadas iniciais, eu vou colocar aqui o dobro dessa medida. Então, eu vou colocar que eu preciso cortar só pra fazer, eu vou precisar de fio só pra fazer essa primeira parte aqui de trinta e seis centímetros. Então, eu vou dobrar. Então, nessa primeira sequência de nós quadrados, eu gastei centímetros de fio pra fazer um nó, eu vou gastar dezoito centímetros de fio pra fazer os três nós da sequência. E aí, eu vou pegar esse dezoito e vou multiplicar por dois, porque os fios são cortados dobrados, tá? Eles são usados dobrados. Então, eu vou gastar aqui trinta e seis centímetros de fio pra fazer essa primeira parte inicial. Então, eu vou guardar essa medida aqui porque depois eu vou somar essa medida com os outros gastos das outras partes. Agora, eu vou fazer a amostra da segunda sequência, que é a sequência principal que a gente precisa dividir exatamente a quantidade de fios pra ocupar a largura toda, tá? Pra gente conseguir fazer as sequências por igual. E eu vou pegar aqui as minhas vinte pontas que eu tenho aqui de cinquenta centímetros porque eu tô usando dez fios de um metro dobrados ao meio e vou dividir ao meio essa quantidade. Então, eu preciso de dois, quatro, seis, oito, dez e aqui tem mais dez. Pra eu fazer a sequência, eu pego os dois fios centrais aqui. Então, eu tenho nove fios desse lado e mais nove fios desse outro lado. Vão ficar esses dois aqui centrais que eles vão servir apenas de base pra gente tecer a sequência de nós. E a sequência de nós, ela é feita da seguinte forma. A gente vai pegar os fios de dentro pra fora e vai criando nós aqui na sequência, tá? Vai descendo eles e fazendo um embaixo do outro. Eu pego aqui os primeiros dois fios, um de cada lado mais próximos do centro e vou tecer aqui um nó quadrado. deixo essas duas pontas aqui e pego as próximas duas pontas na sequência de dentro pra fora. Passo por cima das duas pontas que eu usei pra tecer esse nó e faço outro nó aqui embaixo. Deixando os fios justos com a mesma medida se possível de um lado e do outro pra sequência ficar bem retinha mas não precisa puxar demais pra não repuxar, tá? Fiz o segundo nó e essas pontas aqui que a gente vai deixando dos nós que a gente já fez elas vão ficar por baixo da trama que a gente vai criar aqui agora, tá? Eu pego os próximos dois fios um de cada lado passo por cima das pontas que eu já usei e faço mais um nó e assim eu vou fazer com todas as pontas até chegar no final tchau 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 fizemos a primeira parte da sequência e agora pra finalizar eu vou pegar um pedaço de fio então eu pego aqui um fio vou pegar um fio que eu consigo usar ele aqui dobrado assim como eu fiz aqui em cima esse fio aqui ele vai substituir a cavilha que vai aqui embaixo tá? na verdade é essa depois da sequência de nossos quadrados a gente vai posicionar essa cavilha aqui mais espessa porque depois dessa sequência a gente vai colocar já o espelho e é esse fio que eu vou usar de base aqui pra fazer só a referência tá? e aí pra finalizar a sequência a gente precisa prender essas pontas que ficaram soltas e a gente também começa do centro pra fora tá? então eu vou prendendo do meio pra fora com uma sequência de festonês então eu começo criando dois festonês com as pontas centrais aqui que foram de base pra gente tecer essa sequência tá? então eu faço aqui o festonês com ele com essas duas pontas bem próximo aqui é só uma margem pra gente saber o gasto tá? só pra gente ter uma ideia de consumo do fio então fiz os dois festonês aqui do centro com as pontas de base isso aqui na hora da gente tecer é importante deixar bem justo porque depois com o peso ele vai esticar e aí pra dar sequência eu vou pegando de baixo pra cima tá? as pontas então eu pego uma do lado e outra do outro e vou continuar criando os festonês aqui de dentro pra fora então eu pego a do último nó primeiro as duas pontas do último nó e faço um festonê de um lado e um festonê aqui do outro é só seguir mesmo o desenho tá gente? eu aqui vou fazer o festonê pro outro lado porque vai ficar mais fácil daqui pra cá e é só ir pegando as pontas na sequência então eu peguei do último nó agora eu pego das pontas do de cima e tem que ficar bem atento pra as pontas não ficarem trocadas pro desenho ficar certinho tá? então eu pego as duas pontas desse segundo nó aqui de baixo pra cima e faço o festonê e vou fazendo isso até eu completar a última ponta criando o espaçamento aqui isso aqui sempre em linha reta a gente vai tá usando a cavilha vai ser mais fácil de controlar mas é sempre em linha reta deixando a diferença aqui ó do nó até aqui embaixo na sequência de festonê de preferência um distanciamento igual de uma ponta e da outra tá? pra ele ficar bem certinho e essa sequência também ficar bem certa tá? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto